Então a primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte O que eu vou tratar? Onde eu vou tratar? O efeito que eu espero É sistêmico ou localizado? Então por exemplo, quando eu vou tratar pele, estrias, superfície Eu vou ficar nessa região aqui Eu quero uma ação sistêmica? Não quero O que é o máximo? O máximo que eu quero fazer é trabalhar a camada basal Aqui da epiderme Para organizar as camadas de células que eu tenho aqui E também fazer um aporte para trabalhar toda a parte reticular da derme Buscando trabalhar o que? Clacidez Legal isso? Obrigado Obrigado